Pessoal, tudo bom com vocês? Talvez esse vídeo fique... Ó, vou falando rápido porque é muita coisa pra falar Talvez esse vídeo fique um pouco longo Mas eu não quero cortar em duas partes não Pra não ficar esses assuntos muito enrolando Quero começar a ser mais objetiva Quero dar alguns recados pra vocês Primeiro, o YouTube tá bugando O YouTube sempre teve os probleminhas De vez em quando vocês têm mania de botar like, ele tira De vez em quando é outra coisa De vez em quando é outra coisa E agora ele tá com mania de tirar os comentários Então não tem quando a gente tira os comentários do vídeo e fica assim A gente vai comentar, aparece assim Esses comentários estão desativados, alguma coisa assim O YouTube tá fazendo isso sozinho Hoje é o segundo vídeo que ele fez isso Ontem eu botei o vídeo, fiquei esperando os comentários Esperando, 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 esperando Quando eu vi que não veio nenhum Fui lá ver, tava bem bloqueado os comentários Como se eu tivesse marcado pra não botar Só que eu deixo automático pra botar Hoje aconteceu de novo Botei o vídeo, entrou normal os comentários Daqui a pouco parou Aí fui lá ver, tava desativado Fui ativer de novo Acho que umas três vezes eu tive que reativar os comentários Então se por acaso agora o comentário estiver desativado Já vou logo avisando em qualquer outro vídeo Espero um pouco em volta depois que eu já de repente conseguir ativar Mas é o YouTube, tá? Não sou eu E eu já vi que tem vários outros vídeos do meu canal com isso Fui descendo assim na minha aba de vídeos Tem um monte de vídeo meu com comentário Coisa que não fui eu cotei Mas é o YouTube, daqui a pouco eles acertam isso também Mas é isso, vamos lá na rua, gente Aniversário da Manu, semana que vem, segunda-feira E tá na hora, né? Aliás, já passou da hora de começar a comprar as coisas Eu vou lá na rua aproveitar e comprar as coisas pra casa também Estou aqui com as minhas listinhas Vou cortar aqui agora Porque eu quero que esse vídeo seja o mais enxuto possível Pra não ficar enrolando muito, tá? Ah, eu ia falar com vocês Lembram? Eu acho que eu mostrei no vídeo, né? Deixa eu ver a iluminação melhor Que eu falei que vocês comprei um rímel Os rímels, os rímeis Rímeis, né? Da Avon são os melhores, gente Vou fazer uma massagem no cabelo hoje Olha esse rímel Esse aqui eu acho que é um dos que deixam o meu cílio maior, ó É esse aqui, ó Andaram me perguntando já É o 5 e 1 da Avon Máscara Genius Ela aumenta a curvatura, ela é bem mais preta Ela aumenta bem mais volume Faz um monte de coisa, ó E é confortável Simplesmente, acho que todos os rímes da Avon Que eu comprei até hoje São confortáveis Você não sente que tá com ele Não fica grudando Não fica com a sensação de molhado Igual tem uns outros que fazem Então, ó Selo de indicação Agora vamos lá na rua Também tem que ir na escola As crianças levar Uma pasta que elas esqueceram Uma figura que Cada uma esqueceu uma coisa E vou levar pra elas Então vamos lá na rua Eu continuo mostrando pra vocês Gente, acabei de chegar no mercado Como eu falei, não vou gravar muita coisa Porque esse vídeo Eu quero botar muita coisa junto No mesmo vídeo Vou começar pegando minha listinha E eu tenho certeza que nessa lista Eu esqueci algumas coisas Então além do que tá na lista Algumas coisas eu vou lembrando e vou pegando Eu tenho que ficar na mão também Com a lista do aniversário Ó, essa é a lista de compras, ó Aí tem a lista do aniversário da Manu também Só que ela eu botei separada Porque ela tem parte de decoração Parte de salgadinho, de docinho, de bolo E eu queria também somar quanto que vai dar Depois que eu falo com vocês Quanto que eu vou gastar no aniversário da Manu Eu já comecei a achar a promoção Vou virar a câmera Ó, o molho que eu costumo gostar de comprar É esse aqui da Fujim, ó Ele tá 1,59 Só que tem um outro Que tá na promoção direta Eu tenho comprado, tenho gostado É esse aqui, ó Heinz 1,19 Vou pegar 3 Aqui de arroz, açúcar, não precisa Eu vou pegar a massa pra bolo Pra quem não tem muita prática de fazer bolo De festa, principalmente bolo recheado Vou mostrar pra vocês a massa que eu compro Cadê ela? Essa aqui, muito gostosa Gente, todo mundo que comeu lá na festa Ficou elogiando tanto Ainda tiveram duas encomendas Aquela que vocês viram e outra encomenda de bolo Olha que eu nem sou boleira Mas fiz e fez maior sucesso, ó Renata, mistura pra bolo de festa Fica um bolo tão inocido, tão fofinho Vou comprar duas massas Pra Rebeca eu comprei 3 Mas não sei se vocês viram Que eu tive que partir os bolos no meio Porque eram muito altos Mas fica demais O da outra moça eu fiz com duas Perfeito, assim Que a da Rebeca eu tive que pegar umas partes E botar pra gente comer, né Feijão já comprei Uma coisa que eu quero comprar aqui Que eu não compro um tempo já É só azul Ó, pessoal Aqui eu peguei 5 latas de leite moça 3 são pro bolo 2 são pra docinho Peguei esse chocolatado de morango Que é pro docinho Que algumas pessoas que estão mais tempo no canal Já devem saber do docinho que eu tô falando É um sucesso entre as crianças E eu prefiro esse do que Nesquik Falar com vocês quem for fazer Prefiro esse Anchieta do que o Nesquik O Nesquik dá uma liga mais grudenta Esse aqui fica uma liga bem melhor Manteiga já tem em casa Não vou comprar Guardanapo tem Papel toalha tem Quero comprar Ah, não Bandejinha eu ia comprar Mas não precisa mais Eu já lembrei que eu tenho Olha, gente Sabão em pó Eu falei pra vocês que É bem parecido com o Omo Só que é mais barato, ó Agora tá 1 real mais barato ainda Pegar um dele Comfort Amaciante não vou comprar Porque ainda tem bastante lá E peguei pinho também, ó Peguei 3 Eu tava vendo que a embalagem grande É 9 reais e vem 1 litro E a pequena é 3 E vem 500 ml Então eu peguei 2 mais fortes Que pro banheiro E um mais Coisinho que é pra varanda lá de fora Que é mais onde ficam os gatinhos Falando isso Comprei areia pra eles Comprei remédio de verbo Pessoal morrendo de rir Que o gato caiu do telhado Tadinho Ele caiu Sai correndo atrás dele No maior desespero Quando eu olhei Ele tava lá Como se nada tivesse acontecido Ele nem Nem aí O que é isso, velho? Ai, eu acho que a gente aguante Que delícia Eu vou comprar um desse Mais ou menos parecido Com o preço da pasta Só que vem 2 Ai, eu fiquei de comprar Um creme pra pentear também Uma moça me mandou mensagem Falando que esses cremes Não são bons pro cabelo Que fazem mal Ai, eu tô pra conversar com ela Pra ver uma opção melhor Também que não adianta Ficar sem, né? Deixa eu ver esse ativador De cachostinho Hum, vou levar esse Cheirinho bom Crespo, cacheado Volumoso Em transição Múltiplo e define Vou levar mais uma pasta Acho que os crianças Gastam muita pasta Tipo assim Cada uma tem uma Pra levar pra escola E fica uma lá em casa Mas tem que estar Sempre comprando Vamos levar uma dessa Vai desodorante Gosto do Dove Mas tem uma escrita tão caro Tem uma escrita 9,99 Hoje tá 14 Vou levar Rexona Que eu gosto também Vou pegar sabonete Que é uma coisa Que a gente usa muito também Acho que esse sabonete Dove Ele, como ele é Sei lá, com creme Posso estar errado, gente Ele também Acaba mais rápido Acho que lá tem uns 3 Vou levar Uns 4 Gente, agora Deixa eu mostrar O que eu peguei até agora Peguei 4 leites O leite tá na promoção Tá 2,39 Deixa eu ver As outras coisas Eu já mostrei Peguei suco Uva Peguei um de pêssego Já tem tempo que eu não compro de pêssego Peguei um grande de manga Esses dias Gente, quem não tem maneira de comprar esse suco Não conhece Eu indico essa marca Embiara Eu comprei um sem querer da última vez De outra marca Até esqueci o nome agora Tem um gosto de xarope Um negócio tão ruim Aí as vezes eu não compro Porque eu acho que todos são ruins Mas não são não Comprei só um cookie desse Pra as meninas ver se elas gostam Né Que não adianta comprar um monte Sem saber se elas vão gostar Um biscoito da vacinha Esse biscoito aqui ó Tava na promoção Um e pouquinho Aí eu peguei 3 Peguei 2 desses de limão Como eu falo gente Esses biscoitos são assim Biscoito Gloseima Porcaria Então eu vou dando bem aos pouquinhos Comprei 2 desses Esse com os guaranás Que vocês já viram também E de limpeza diferente Peguei um cloro Peguei Peguei esse negócio aqui Protetor diário Quero ver se é bom Vocês já usaram Protetor diário? Eu não sei Peguei esse shampoo aqui Que é pro Jones Meu ainda tem Peguei um X14 Que o meu acabou E agora vamos pra parte Dos frios e carnes Eu vou pegar tudo E depois mostro Pessoal Uma moça perguntou No comentário Se eu ia enfeitar a casa de Natal Lembra no ano passado Que eu tava super desanimada Com o Natal Não queria fazer nada Esse eu não tô já animada Esse mês de novembro Eu já vou começar Só vou esperar passar o aniversário da Manu Mas olha Já tá vendendo o Peru Nunca gostei assim de Peru Eu sempre gostei de Chester 3 mil Que lindo Que lindo 27 reais o quilo Chester desossado Nossa que diferente 30 reais o quilo Frango inteiro 8,99 Chester 17,49 Esse aqui ó Esse que eu costumo comprar Pessoal Agora de frios Que eu peguei Um iogurte Esse que é o gosto que fala Bebida láctea É Peguei um desse aqui Pessoal Como é que vocês sonoram De fazer compra? Vocês botam o carrinho todo organizadinho? Tem gente que eu vejo o carrinho todo organizado E dá vontade nem que passa perto Porque o meu é só jona aqui ó Comprei esses empanados aqui ó Tava com vontade de comprar Pra fazer Uma comida assim De emergência Ou sanduíche Sei lá Comprei um pacote de Merruza Comprei 500 gramas de queijo 500 de presunto Comprei só meio quilinho De patinho Moído Que eu já tô até enjoado E comprei um quilo De linguiça toscana Porque em casa ainda tem Carne de porco Ainda tem Falei do frango Cadê o frango? O frango tá cá embaixo Deixa eu ver o quanto que deu Dois quilos e pouco de frango também Peito de frango Como sempre Agora eu vou pegar os legumes Ah peguei requeijão também Já vi que a batata tá um pouco mais barata Tá 1,68 Eu vou querer pegar aquilo ali ó O cheiro verde Vou pegar alface Eu tenho que ver se tem morango Pra fazer o bolo de aniversário da Manu 3,99 Tem um pouco em casa Mas é tipo meia caixa eu acho Preciso de umas duas Ela escolheu gente Daqui a pouco eu vou falar sobre o tema Vou falar sobre o bolo agora Ela escolheu um bolo de morango A Rebeca escolheu de ameixa Lembra? Doce de leite com ameixa A Manu escolheu de morango Eu vou fazer tipo um recheio de morango Com Ai uma tortinha que eu como deliciosa Vou imitar o recheio É morango com leite ninho Tipo faz um brigadeiro de leite ninho Que é muito bom Com pedaços de morango Vou mostrar pra vocês como que faz E vou pegar essa outra aqui também Vou pegar essas duas Pessoal acabei de chegar aqui Onde eu vou comprar as coisinhas do aniversário da Manu Finalmente vou falar com vocês qual é o tema Ela quer um tema de balé Balerina Adorei porque antes ela queria o tema da O desenho se chama Mal Se eu já ouviu falar da Mal Não o desenho se chama Descendentes Só que eu nunca vi tema desse desenho Então eu já fiquei preocupada Não falei nada com ela mas fiquei preocupada Mas aí ela por si só trocou de tema Eu fiquei mais tranquila Porque balé é um tema assim Que a gente é mais pela cor né O que vai fazer mais o tema é papel de arroz Essas coisas né Preciso de convite Preciso de caixinha surpresa A turma da Manu é um pouco menor do que a da Rebeca Não sei se eu faço sacolinho ou caixinha Incrível como não importa qual tema que a gente escolhe Nunca tem muita coisa do tema Pode ser dessa nuvenzinha Olha que bonitinha Ai meu Deus Não sei se isso tem a ver com balé Não vi tudo Essa nuvenzinha que eu chamo de nuvenzinha Eu já ouvi falar que ela tem nome É um desenho Mas eu vou ter que procurar bastante aqui E mostrar em casa pra vocês Desculpa gente se eu tiver com a voz meio desanimada Tô cansada e tá muito calor Muito calor Pessoal acabei de comprar as coisinhas da festa da Manu Cheguei em casa vou mostrar pra vocês Aliás não vou mostrar pra vocês ainda não Porque eu vou mostrar no próximo vídeo Eu já vou montar a sacolinha Comprei muita coisa pra sacolinha Saiu assim bem mais barato do que o da Rebeca Acho que é porque são menos crianças Então não deu pra comprar bem mais coisa Ah meu Deus não sei lá É... O estabilizador descarregando Não deu pra comprar bastante coisa bem diferente Vai ficar a sacolinha bem diferente E aí eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo De compras o que mais eu comprei Além do que vocês viram Foi legumes Alface não tinha Não sei porquê Primeira vez que não tem alface Carne eu já mostrei Comprei banana Algumas outras frutas Quer mostrar pra vocês Quer mostrar pra vocês o negócio Comprei pros gatos também Ah meu Deus Tô gravando Gravando Não sei nem o que eu gravei Porque tava pausado o vídeo Não sei nem o que eu falei com vocês Tanto que eu tô falando Falando Deixa eu ver aqui Só que eu não sei o que eu falei O que eu deixei de falar Deixa eu desligar um pouco isso aqui também Que barulheiro de ar-condicionado Comprei areia pro gato Hoje eu dei uma super lavagem lá Joguei água Joguei de novo Joguei de novo Lá naquele cantinho lá Que eles fazem cocô e xixi Comprei dois dessa vez Outro tá ali Porque sempre troco toda semana Então não adianta ficar comprando de um em um Comprei remédio de verme pra eles Que tem que dar Sempre tem que tá dando Não é porque tá aparecendo verme e cocô Nem nada não É porque tem que dar mesmo Eu já pedi informação no moço lá Esse aqui eu vou dar uma vez Um ml por kilo Depois eu vou dar Depois de 15 dias de novo É... Sobra as coisas da Manu Vou mostrar um... Ah, vou ter que ligar de novo Só não entende Vou fazer um vídeo depois pra vocês É... Montando a caixinha surpresa dela Aí nesse vídeo eu mostro tudo que eu comprei Já montando a caixinha dela Comprei muitas coisas Não sei se eu já falei Que eu tô falando de novo Porque foi... Foi... Não sei Foi mais barato que a da Rebeca Acho que é porque são menos alunos Então tem que comprar menos coisas, né? E o convite foi mais barato Acho que a caixinha foi mais barata Então deu pra comprar muito mais coisas Coisas totalmente diferentes da Rebeca Pra botar na caixa surpresa Então foi bem legal Fora que com a experiência A gente vai aprendendo, né? Igual Eu não sabia que ia ser uma mesa gigante Aquela mesa lá da escola da Rebeca A gente botou as coisas Sei lá Devia ter uns... 4 metros de comprimento 3... Não, devia ter uns 4 metros de comprimento 3, vamos dizer assim 3,5 Vamos botar o meiozinho E é uma mesa muito grande pra encher Muito grande É o dobro de uma mesa comum Então agora que eu já sei que ela é grande Já comprei um monte de bola Pra botar assim Um caixa de bola em cima Já vou fazer docinho Pra encher a mesa Porque as crianças não comem As crianças comeram Comeram, sobrou salgadinho A gente... Então a criança come mais O bolo que não sobrou, né? Porque a criança não se desce Mas... Comeram, comeram, comeram Mas não comem Então não adianta fazer um monte de variedade As crianças não conseguem comer As crianças comem pouco, né? Quando tem festa com adulto, não Quando tem adulto e criança A gente sabe que vão comer bastante Porque os adultos comem também Mas agora que você entender Que festa é só com criança A gente só não come Come pouco E eu vou ficando por aqui Gastei R$194 Com a Rebeca Eu não lembro Eu falei lá no vídeo Acho que foi R$200 ou R$300 Sinto muito Pelo pouquinho de coisa Ainda mais eu gasto bem menos Eu acho que foi bem mais coisa Tá? Então eu vou ficando por aqui Beijo E até a próxima Pessoal, tô aqui terminando De editar esse vídeo Que vocês estão assistindo E quero muito mandar um beijão Pra minha amiga Que trabalha lá na Nova Mix A Alessandra E pra filha dela, Camila Ó Beijo Vocês são muito especiais Obrigada por tudo Por estar sempre me apoiando E é isso So Fragile So Fragile E é isso E é isso E é isso